Minha fé Orgulho de ser meu filho Gostar na minha corção Apoi fundi e minha inspiração Ah, tranquilo por o pau Minha inspiração Ah, tranquilo por o pau Minha inspiração Verdade, honestidade Justiça, democracia É o corpo de Libra no É sofrimento Ah, tranquilo por o pau Minha inspiração Ah, tranquilo por o pau Minha inspiração Recusamento de maliguetas É o somente de maliguetas É o somente de maliguetas É o somente de maliguetas E na Sibiru É o somente de maliguetas E na Sibiru Amenta, amenta Um, um, um Brasquinha, Brasquinha Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh A CIDADE NO BRASIL 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 Não tem confiança, não tem esperança Não tem confiança, não tem esperança Não tem confiança